O que é que quer aprender? Atenção Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu sempre julgou, porque a vida não tem, Jesus, a saúde e amigos também, Maria, 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 Maria. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Não é chata, está de raiva de filme. Ei, pequenininho. Agora é minha vez de fazer minha filmagem, né? Sai todo mundo no canal, viu, gente? Que tal os presentes de Maria? Tá aqui as criançadas, tudo esperando pelo bolo. Fica aqui, menino. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui.